boa tarde pessoal eu hoje eu vou mostrar aqui um enxerto de araçá roxo certo eu vou fazer na goiabeira tá e para quem faz enxerto quem nunca fez ou vai começar a fazer é um alerta que eu vou dar o enxerto não é fácil pegar certo eu vou mostrar aqui alguns enxertos que eu fiz do araçá roxo na goiabeira certo são esses aqui estão enxertados todos pegaram esse pegou esse pegou esse aqui pegou também esse pegou esse aqui já está começando a brotação certo também pegou e o que acontece eu quando eu comecei a fazer o enxerto eu tinha pouca informação eu achava que era só cortar aqui com rente com o mesmo tamanho da maneira como o pessoal fala mas eles não explicavam certos detalhes que eu já falei no vídeo aqui também que você deve ver a posição das gemas né as gemas elas estão sempre atrás das folhas aqui na parte de cima aqui onde nasceram novos brotos novas folhas e a ramificação da planta dependendo de que planta seja eu já fiz o enxerto por garfagem certo hoje eu vou demonstrar o enxerto por encostia isso aqui é um pé de goiaba e como eu falei não se preocupe se seu enxerto não dá não der certo na primeira na quinta vez eu estraguei muitas plantas até conseguir fazer o enxerto certo fazer enxerto por exemplo é mesma coisa que você começa a tocar um instrumento musical você vai lá você tá ou no teclado numa guitarra num violão você fica ali olhando catando milho né com o tempo é isso se torna uma coisa automática você não precisa olhar mais o enxerto é a mesma coisa parece que é uma determinada faculdade que você vai adquirindo com o tempo né e os seus enxertos de uma hora para outra começa a dar certo alguns não dão que nem esse é o caso por exemplo eu tenho uma boa experiência no 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 enxerto e nem por isso todos os que eu faço eu tenho sucesso tem alguns eu não sei explicar o motivo por mais certo que você faz não dá certo não não vai né então não se preocupe não deu certo tente vai fazendo até uma hora que der certo para você não se não se desanimar eu sugiro que faça ele dar um treinamento de enxerto numa numa amora por exemplo né que a amora pega facinho você pode fazer tem um pé de amora planta uma estaca deixa ela brotar deixa ela enraizar e depois vai fazendo enxerto vai repetindo isso até que você vai ver que automaticamente seus enxertos vão começar a dar certo tá bom então o que nós vamos fazer hoje eu vou fazer como eu já tinha havia feito de garfagem né eu vou fazer por encostia a encostia é muito interessante que tem uma teoria que o enxerto havia começado assim um sujeito ele passava no local todo dia e via o vento balançando duas árvores né e elas roçavam uma na outra aí um dia esse vento parou ficou um tempo parado e as árvores ficaram juntadas aí a pessoa percebeu que que as árvores é houve uma simbiose sei lá as árvores se colaram e se transformaram numa só uma que não dava fruto passou a dar fruto né essa aqui por exemplo não dava fruto encostou nessa que dava aí começou aqui a partir daqui começou a dar fruto é claro que isso é uma teoria né é sei lá as pessoas podem julgar que tenha acontecido dessa maneira não vou afirmar mas é isso enfim então vamos fazer por encostia certo a encostia nós vamos primeiramente como eu falei olhar a posição das gemas está vendo aqui estão as gemas uma de cada lado aqui estão as gemas também de cada lado nós vamos seguir o mesmo o mesmo local aqui a mesma coisa aqui certo então vamos lá o que eu vou fazer eu vou cortar essa árvore aqui em diagonal assim é bom uma faca muito bem afiada a minha não está afiada certo porque que nós fizemos fizemos um corte um corte diagonal aqui certo isso daqui tem que tá bem reto e vamos medir o tamanho e onde vai ter o encaixe tem que ter o seu mesmo tamanho para que haja esse contato dessas duas partes aqui é onde o enxerto é cola tá então nós nós vamos medir a gema da mesma maneira como eu falei e vamos fazer um corte aqui da mesma forma tem que ser um corte preciso certo reto vamos vamos eu vou normalmente também é bom você fazer com galho só que tenha bastante gemas mas eu vou mostrar depois um outro aqui que eu fiz não deixe folhas no enxerto eu vou mostrar porque também nós vamos então encaixar aqui veja que o encaixe fica perfeito você nem repara né você nem percebe aqui ó que é o corte certo não tem problema se ficar um pedacinho aqui embaixo livre né porque nós vamos cobrir aqui isso aqui vai se transformar numa estufa certo nós vamos cobrir aqui opa primeiro cobre e depois força o máximo que você puder que você vê que vai acontecer você vai ter que cobrir vou tirar aqui que tem uma folhinha como eu disse a folha não pode ficar folha nenhuma no enxerto certo certo como eu fiz esses galinhos aqui eu poderia colocar um saquinho mas eu não gosto de fazer em goiaba com saquinho que a goiaba solta alguns fungos goiaba jaca solta alguns fungos o que que eu faço eu vou usar uma garrafa pet cortada certo você não pode deixar isso daqui descoberto principalmente com goiaba que ela resseca muito rapidamente aqui não deu certo ainda tem algumas gemas aqui ficou muito grande eu vou cortar vamos aqui e fechar caso não consiga o encaixe faço desculpa estou resfriado faça cortes aqui ao lado da coisa e encaixa ou então prenda com uma fita com alguma coisa assim isso daqui em duas ou três semanas começa a brotação eu vou mostrar uma aqui que eu fiz com galho em forquilha aqui veja foi usada também a garrafa pet certo ela já está boa é dizem algumas pessoas falam para tirar depois né para a gente cortar isso daqui e depois de 60 dias eu não aconselho aconselho deixar os 90 dias pelo menos aí você tira não pode deixar mais que isso senão isso aqui vai começar a engrossar e vai virar uma cintura aqui na planta né e pode inclusive matar a planta outra coisa também que você deve ficar atento no enxerto é que abaixo da linha do enxerto tudo que brotar como aqui ó certo os brotinhos que vão nascendo você vai retirando tá tire ele bem rente para que não brote novamente certo se você deixar isso daqui a o desenvolvimento da parte enxertada vai demorar muito tá bom então sempre mantenha só isso aqui quando a planta já já estiver bem com as folhas bem desenvolvidas aqui depois de uns 30 40 dias você já pode usar um adubo foliar é você vem com aquele sprayzinho lá e coloca um adubo foliar que é baratinho né um frasquinho de 60 ml dá para o ano todo para uma planta certo você vai fazendo isso aí toda semana você vai a planta vai frutificar rapidamente esse araçá aqui não vai demorar nem ele produz três vezes por ano é o araçá roxo ou seja até o ano que vem até essa data do ano que vem provavelmente já 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 terá produzido quando começar a produção deles eu vou fazer um vídeo e mostrar aqui para vocês certo obrigado pessoal curtam o canal e é é isso aí tá bom um abraço um abraço